Coisas inacreditáveis e que os animais já fizeram na presença, dos humanos. Sempre que a dona desses três gatos, está preparando a comida. Eles sobem em cima dela. E eles só fazem isso para comerem mais rápido. Animais que foram criados para virarem comidas. Essa é uma fábrica da China, onde se cria ovos de ganso. E eles já tiram os filhotes. Dos seus ovos para comerem as suas carnes. Peixes malandros que enganaram os pescadores. No Alasca, dois homens estavam tentando pegar um peixe com uma lança. Mas a desconfiança do peixe acabou salvando a sua vida. Pescadores que treinaram animais para fazerem o trabalho deles. Esse homem treinou um corvo marinho para pegar peixes para Ele E durante o dia todo O seu único trabalho é colocar o peixe dentro do seu barco. E aí E aí E aí E aí Obrigado.